Lembra que ontem nós trouxemos aqui aquele caso terrível de um frentista que atiou o fogo em um cliente do posto de combustíveis? Pois a polícia começou a ouvir as testemunhas desse caso de violência absurda que aconteceu em posto ali em Curitiba. E tudo isso depois de uma discussão, uma discussão banal. Pois o funcionário do posto, que foi desligado da empresa, deve responder por tentativa de homicídio depois que ele praticou esse crime aí. Paulo Sérgio Esperanceta era funcionário antigo do posto. Nunca tinha se envolvido em briga. Após a confusão, ele foi desligado do posto. Enquanto a vítima recebia atendimento por parte dos socorristas do SEAT, Paulo fugiu. Era nesta rua aqui no bairro Pilarzinho, em Curitiba, que Paulo Esperanceta estava morando. As pessoas comentaram aqui que Paulo vinha num processo de separação e escolheu um pensionato para ficar até tentar se reconciliar com a ex-esposa. Ele chegou aparentemente nervoso e ficou um pouco só e já se retirou. O inquérito policial foi instaurado para apurar uma tentativa de homicídio qualificada em razão do uso do fogo que foi praticada contra a vítima Caio. Nenhum problema relacionado à vítima. Foi uma discussão do momento que acarretou nessa tentativa de homicídio. Caio Murilo passou por cirurgia no final de semana, onde se recupera dos ferimentos. Em um momento eu ofendi a pessoa dele, em um momento eu xinguei. Apenas cobrei o que ali era por mim de direito, que era a chave do meu carro, porque eu estava indo trabalhar. Parei ali para abastecer e fui trabalhar. E em questão de segundos ele pegou a bomba, jogou o combustível contra mim. E foi em questão de segundos também e acendeu o isqueiro, que daí foi tudo o que aconteceu. Eu acredito que isso é uma crueldade, que nada justifica esse tipo de coisa. E a polícia está atrás desse frentista, a polícia está atrás desse frentista aí, porque ele está foragido, ele deveria prestar depoimento, não o fez, a polícia então já está considerando o homem foragido.